O Salmo 80 é uma linda elegia, é uma oração pela restauração do favor de Deus para com seu povo. Este discorre sobre as benfeitorias divinas e clama para que ele os restaure e os salve. O salmista compara Israel com uma videira que foi retirada do jito. Essa videira estava em ruínas e foi divinamente transplantada em boa terra, onde criou raízes fortes e profundas. Em suma, o Salmo descreve um pedido de socorro e restauração da nação. Notórias no Salmo são as repetições dos pedidos por restauração de Israel para que o rosto de Deus seja resplandecido. Esses versos 3, 7 e 19 são uma alusão ao texto de número 6, 25, onde há a descrição da bênção sacerdotal sobre o povo. Assim, o pedido que o salmista faz é que Deus resplandeça seu rosto sobre a nação e assim a salve de sua corrupção moral. As mesmas expressões são vinculadas a Jesus no Novo Testamento, em Lucas, por exemplo, 1, 79. Jesus é a manifestação da glória de Deus e dele vem a salvação e a redenção verdadeiras. Por isso, o resplendor do rosto de Deus é símbolo de salvação, uma expressão precursora da salvação final e definitiva, alcançada pela obra e sacrifício do Filho de Deus. O salmista também faz a comparação de Israel como uma videira tirada do Egito, onde estava em ruínas e transplantada em boa terra. Similarmente, a videira era símbolo do reino de Deus no tempo de Jesus Cristo. Cristo menciona que ele é a videira verdadeira, João 15, 5, e que o povo, significa os ramos, estes, para serem frutíferos, deveriam estar ligados a ele. Desse modo, não há como um cristão viver uma vida sem Cristo, assim como Paulo afirma, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Dessa forma, os seguidores de Jesus devem obter o mesmo espírito, conhecer a Cristo e estar ligados a ele. Em suma, o salmo é um clamor por restauração. Todavia, esta somente vem por meio de Cristo Jesus. Que no dia de hoje, amigo, você possa estar ligado à videira verdadeira. E assim, clamar para que Deus resplandeça o seu rosto sobre você. Paz no coração e bênção para a sua família. Amém. 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 Amém.